E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou te falar com o Ponto Desconto do Caso de Bahia. O Ponto Desconto vai aproveitar as promoções aqui no site do Caso de Bahia. Eu tô falando, então, o Ponto Desconto e o passo a passo pra utilizar o Ponto Desconto aqui no site. Vou tá falando e simplificando alguns cupons específicos, mas todos os outros cupons vão estar na descrição do vídeo. Porque vários cupons que eu falar aqui no site tem vários outros que rolam na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar. E pra utilizar o cupom é só seguir o passo a passo que eu vou tá mostrando pra vocês. Fica muito fácil pra poder economizar e aproveitar muitas promoções. Tá falando, então, o tutorial pra apertar os cupons de desconto e quais as melhores ofertas das Caso de Bahia. E quando você pode conseguir vários benefícios aqui no site. Como, por exemplo, cashback, parcelamento sem cartão de crédito e várias outras coisas pra vocês poderem comprar os produtos com cupons de desconto e ainda com muito mais promoção. Então, pra quem não sabe, o site das Caso de Bahia, ele vende os produtos, assim como na loja física das Caso de Bahia, tem vários produtos e uma variedade maior até de produtos. Por contar também com revendedores que revendem pelo site das Caso de Bahia, ele também tem vários outros benefícios. E apenas algumas horas pode estar comprando aqui no site usando o cupom de desconto e escolhendo retirar na loja pra não pagar frete e poder retirar o mais rápido possível. Então tem vários benefícios pra você comprar no site das Caso de Bahia. E eu vou tá falando pra vocês como aproveitar tudo isso com o cupom de desconto e muitas promoções. Tô aqui na página inicial pra mostrar várias pessoas aqui do próprio folder. 40% de desconto na categoria de games, tem a partir de R$16,90 várias roupas, casa renovada com desconto de até R$1.500, cozinha com 35% de desconto, banheiro com tudo a partir de R$22,90, tem também as ofertas do verão, as ofertas voltas aulas e várias outras promoções que você acompanha aqui no site das Caso de Bahia. Fora vários produtos, custa R$2.000 de desconto e você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Então é muito fácil tá aproveitando, descendo aqui você vê vários outros descontos que rolam no site das Casas de Bahia. Mas agora vamos começar aqui pra eu dar algumas dicas e a gente ir pra cupom de desconto tutorial pra utilizar o cupom de desconto aqui no site das Casas de Bahia. Mas antes quero pra vocês que se você quer cupom de desconto, promoção e forma de ganhar e economizar dinheiro, em nosso curto e alegria que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar e forma de economizar dinheiro. Se você quer economizar muito, aprende várias promoções que rolam nas Casas de Bahia ou em vários outros sites como Amazon, Ponto Frio, Shopping, AliExpress. É nosso curto e alegria que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entrei no grupo pra testar várias promoções e poder aproveitar cada vez mais. Continuando aqui então, eu queria falar sobre o cashback que você consegue pagando com o banco. Por que eu tô falando disso aqui? Porque além do cupom de desconto, você pode conseguir 50% de cashback, pagar metade, apenas 50% do seu dinheiro de volta. Não pagar apenas metade do valor de um produto, só por estar pagando com o banco. Então esse conto fosse mais um cupom de desconto, porque é mais uma promoção que você pode estar aproveitando. E pra poder ganhar o cashback é muito simples. Você vai fazer o cadastro no banco, baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos do celular, criar um Pix, comprar pelo AP ou pelo site. E tá finalizando a sua compra usando o banco. Você vai ter cashback em várias categorias, que tem as categorias inclusas, que é acessórios de inovação, alimentos, áudio, bebê, casa de banho, enfim. Muitas categorias estão inclusas nessa promoção, então fica bem fácil de aproveitar. Tem aqui também alguns atalhos, você já pode estar clicando, por exemplo, quero já estar aproveitando dessa promoção de 50% de desconto. Clica em inovação, vai estar carregando a página com vários produtos da categoria de inovação, que você consegue 50% de cashback em quase todos. Pra conferir quais produtos que você consegue 50% de cashback, só você está vendo esse selinho que aparece 50% de cashback usando o banco. Tem aqui a regra da promoção, que você pode estar lendo o regulamento pra poder aproveitar. O banco cashback é limitar 250 reais, então por exemplo, esse produto aqui, eu realmente receberia metade do valor de volta pagando com o banco. É muita economia, porque além de economizar 20 reais, por ele já estar com 7% de desconto, eu recebo metade do valor dele de volta na minha conta. É bem legal, corre muito pra aproveitar aqui no aplicativo ou no site das Casas Bahia. E continuando falando do banco e de forma de pagar bem, queria já falar pra vocês do carnê digital, que é como você pode parcelar a sua compra sem cartão de crédito. Muita gente quer fazer compras aqui na Casas Bahia, não é acostumado a fazer compras no site ou não só nas lojas físicas, sempre pergunte aí nos comentários como que você pode estar utilizando o carnê e parcelando suas compras sem cartão de crédito aqui no site das Casas Bahia. E é muito simples, você vai utilizar o aplicativo do banco também, você pode ganhar até 30 reais de volta por carnê. Então por parcela que você paga, você já ganha 30 reais de volta. Então é assim por ser digital. Pra poder aproveitar, tem um vídeo que eles explicam tudo aqui pra vocês, mas é bem simples, é só você estar aproveitando as regras, tem o passo a passo pra poder aproveitar e você pode estar ganhando descontos por estar utilizando o carnê do banco. Fora que você pode estar pagando suas parcelas sem sair de casa pelo próprio aplicativo, tudo na palma da sua mão. Você baixa o aplicativo, acessa o portal e paga os seus carnês sem sair de casa. Qualquer dúvida, tem aqui várias dúvidas já respondidas pra vocês poderem aproveitar e economizar muito. Então fica aí mais essa dica pra vocês. E a passo que eu quero falar é o Casas Bahia Play, que é como você consegue promoções pra fazer compras nas Casas Bahia. Como que funciona? Você vai ter benefícios em vários aplicativos de stream, tanto de música quanto de filmes e séries. Pra comprar é muito simples, você vai comprar o produto, vai instalar o aplicativo e depois da aprovação do pedido, você vai receber um código que será utilizado pra você poder aproveitar nos portais que estão disponíveis na promoção. Os parceiros, no Casas Bahia Play, é o HBO Max e o resto. Como que funciona? Se você comprar compras acima de R$500, você vai ter 30 dias de HBO Max de graça. Ou compras acima de R$300, você ganha 50% de desconto em 3 meses. Então você economiza muito, 3 meses de desconto no HBO Max. Descendo aqui, tem o HBO Max junto com o FIFA 22. Então na compra dos produtos FIFA 22, você ganha 30 dias graça no HBO Max. Ou aqui também na compra dos produtos FIFA 22, você ganha 50% de desconto em 3 meses de HBO Max. Você pode escolher qual das promoções você quer, utilizando aqui do Casas Bahia Play. E também, se você vai ter compras acima de R$100, você experimenta por 3 meses o resto premium. Então fica mais ainda este benefício aqui, para vocês poderem escolher. E para aproveitar, muito simples, só estou fazendo compras pelo aplicativo das Casas Bahia. Agora eu tive que ler essas dicas para vocês, vamos lá para cupons de desconto. Eu vou estar exemplificando por essa página aqui, que é a chuva de cupons. E para poder utilizar esse cupom de desconto, ou qualquer outro do site, que vai estar na descrição do vídeo, tem que clicar pelo link da descrição, porque é o link que ativa o cupom de acessos produtos elegíveis para cada cupom de desconto. Então o link vai ativar o cupom, vai te mostrar quais os produtos funcionam para cada cupom de desconto, para vocês poderem aproveitar muito, não esqueçam de clicar no link da descrição do vídeo. Aqui é muito simples, para utilizar o cupom das Casas Bahia, é um pouco diferente, você precisa escolher qual a porcentagem de cupom que você quer. Você quer cupom de 20%, 15%, 10% ou 5%. Então vai aqui no 15% de desconto, e vai me mostrar quais os produtos que estão elegíveis para eu utilizar o cupom de desconto de 15%. Vou escolher aqui essa balança, então, para estar finalizando o meu pedido. Vai abrir a página do produto, vou poder ver mais fotos, descrição do produto. Fica esse mesmo que eu quero, vou clicar aqui em comprar. Cliquei aqui, eu posso estar calculando o meu frete, e está falando que eu tenho entrega grátis até 2 dias, a partir de 14 dias, ou eu posso retirar rápido numa loja de Casas Bahia, a partir de 2 horas. Então posso pegar aqui 2 horas o meu produto em alguma loja, e qualquer uma das opções está saindo com um frete grátis, fora a promoção e o cupom de desconto. Então vou aqui colocar o cupom, mais eu quero para vocês se inscreverem no canal, se inscreverem no canal, se não esqueçam de dar like nesse vídeo. Para quem não sabe se achar o que ela fala, cupom de desconto, promoção, formas de gerir formas de economizar dinheiro. Mas se você gosta de comprar na internet, ou quer aprender um pouco mais sobre isso, escreve aqui no canal para você não perder nada. Então aqui colocar o cupom de desconto, então, é a quinha utiliza o cupom para calcular, e o cupom é PEDECUPOM. PEDECUPOM UTILIZAR, cupom ADICIONADO aqui, pode ver que ele debitou R$19,48 no meu pedido, Então fora o frete grátis, e fora a promoção que ele já estava, eu estou pagando apenas R$110 no meu pedido, com um cupom desconto PEDECUPOM. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.